A quinta-feira é verde e a festa é do pomar As frutas e verduras todo mundo tá por lá A laranja bem cheirosa com o amigo limão A cebola descascada, avermelhada, o pimentão Consiga, quarenta e cinco centavos Melão espanhol, mamão formosa, sessenta e nove centavos Laranja-feira, cinquenta e nove centavos Batata inglesa ou maracujá, um trinta e nove Tomate, noventa e nove centavos Quinta-feira verde no Bonanza, é tudo de bom Bonanza, mais qualidade, mais economia